São 1.750 vagas, sendo 131 delas para pessoa com deficiência em todo o estado de Goiás. Dentre essas 1.754 vagas, tem vagas tanto para pessoas com experiência, quanto para pessoas que não têm experiência. Inclusive, temos vagas de emprego para pessoas que têm curso superior. Como é que essas pessoas podem se candidatar a essa vaga? No site da Secretaria da Retomada, retomada.gov.br, tem um campo vagas de emprego. A pessoa acessa e lá tem o nome de diversos municípios. Ela localiza o seu município, ou o município onde ela quer uma vaga de emprego. Ali ela vai ter as informações de quais são as vagas disponíveis e algumas dessas vagas já vem informação do salário também que ela vai ter acesso. No final dessa página tem um link para agendamento no VaptVupt, caso aquele município tenha SINI dentro do VaptVupt. E caso não tenha, tem telefone e endereço do local onde ela pode se apresentar, com carteira de trabalho e comprovante de endereço e o seu currículo. Tá certo. Yara, o que eu acho mais impressionante, assim, que eu acho mais importante quando a gente fala de vaga de trabalho, da pessoa ter um emprego, são essas vagas para quem não tem experiência, né? Porque como é que a pessoa vai se candidatar a uma vaga que precisa de experiência se ninguém deu oportunidade? E é agora que nasce essa oportunidade. Tirando a parte essas vagas para quem não tem experiência, para as que tem, precisa de algum tipo de especialização, alguma documentação, assim, que a pessoa já leva, já inclui? O currículo dela já é suficiente para ela ser encaminhada para essa vaga de emprego. Quando, no momento da entrevista ou quando ela for chamada pela empresa, aí ela apresenta certificado, diploma, enfim, aquilo que a empresa solicitar dela. Mas para se deslocar até o Cine, para ser atendida no Cine, dentro do Mais Empregos, basta levar a documentação pessoal. Tá certo. Hoje faz no feriado, Yara? Hoje não está aberto, mas a partir de amanhã... Hoje a pessoa pode acessar o site e fazer o agendamento. E a partir de amanhã ela pode ser atendida. Tá certo, Yara. Muito obrigada pelas informações. Você veio trazer um pouco de esperança para a gente, né? Porque a gente, atravessando essa pandemia, muita gente ficou sem trabalho. E a gente saber que tem 1.700 vagas aí, esperando pelas pessoas, para a pessoa voltar para o mercado de trabalho ou entrar nele é muito bom. Repete o site para a gente, por favor. retomada.gov.br E nas redes sociais, retomada Goiás. Ali também sempre tem as informações de forma mais rápida, especialmente no Instagram. Então a pessoa pode ficar acompanhando por lá.